Todos os dias Temos muito tempo Temos todo o tempo tudo Todos os dias Antes de dormir Lembro e esqueço Como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério Selvagem 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 Vejo um sol dessa manhã Tão cinza A tempestade que chega Da cor dos teus olhos Castanho Então me abraça forte Me diz mais uma vez Que já estamos Distantes de tudo Distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes acesas E agora E o que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Música Disparo com o sol, sou forte, sou por acaso Minha metralhadura cheia de magoar Eu sou o cara Cansado de correr na direção contrária Sem pódio de chegada, beijo de namorada Eu sou mais o cara Se você achar que estou derrotado Saiba que ainda estou rolando os dados Porque o tempo, o tempo não para Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um arranhão Na caridade de quem me detesta A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos dados O tempo não para Eu vejo o futuro, repete o passado Vejo museu de grandes novidades O tempo não para Não para, não, não para Eu não vejo data pra comemorar Às vezes os meus dias são de barimba Procurando uma agulha no panheiro Na energia de frio é melhor nem nascer A de calor se escolhe é matar ou morrer Pois assim nos tornamos brasileiro Me chamam de ladrão, me chamam de ladrão Me chamam de ladrão, me chamam de ladrão Museu museu de grandes novidades O tempo não para Não para, não, não para Eu não vejo data pra comemorar Às vezes os meus dias são de barimba Procurando uma agulha no panheiro Na noite de frio é melhor nem nascer A de calor se escolhe é matar ou morrer Pois assim nos tornamos brasileiro Me chamam de ladrão, me chamam de maconheiro Transforma o país inteiro no ponteiro Pois assim se ganha artieiro A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem ao fato O tempo não para Eu vejo o futuro, repete o passado Vejo museu de grandes novidades O tempo não para Não para Não para Não para Não para Através da Fundação Cultural do Pará Fazendo esse evento aqui com a gente Banda Sérgio e Banda Estamos aqui Uma ótima tarde Lembrando de usar máscara, álcool em gel Lavar bem as mãos e manter o distanciamento, hein? Vamos de Baralã Vamos de Baralã Eu quis dizer, você não quis escutar Agora não peça, não me faça promessas Eu não quero te ver, nem quero acreditar Que vai ser diferente, que tudo mudou Você quis não saber, o que houve de errado E o meu erro foi ver, e estar ao seu lado Bastaria A meu Deus era tudo o que eu queria Eu dizia, seu nome não me abandone Mesmo querido, eu não vou me enganar Eu conheço seus passos Eu vejo seus erros Não há nada de novo Ainda somos iguais Então não me chames Não olhes pra trás Você quis não saber, o que houve de errado E o meu erro foi crer, e estar ao seu lado Bastaria A meu Deus era tudo o que eu queria Eu dizia, seu nome não me abandone jamais Mesmo querendo, eu não vou me enganar Eu conheço seus passos Eu vejo seus erros Mas não há nada de novo Não há nada de novo Ainda somos iguais Então não me chames Não olhes pra trás Você quis não saber, o que houve de errado E o meu erro foi crer, que estar ao seu lado bastaria A meu Deus era tudo o que eu queria Eu dizia, seu nome não me abandone jamais 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 Seis Estos Você me chama E eu quero ir pro cinema Você reclama Meu coração não contenta Você me ama Mas de repente A madrugada mudou E certamente Aquele trem já passou E se passou, passou Daqui pra melhor Foi Só quero saber No que pode dar certo Não tenho tempo a beber Só quero saber No que pode dar certo Você me chama E eu quero ir pro cinema Você reclama Você reclama Meu coração não contenta Você me ama Mas de repente A madrugada mudou E certamente Aquele trem já passou E se passou, passou Daqui pra melhor Foi Foi Só quero saber No que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber No que pode dar certo E o máximo Você percebe No que pode dar certo O amor E você me ama Eu mentira Eu te amo Elder Come on, come on, come on, come on, sim Quero saber o que pode dar certo Não tenho tempo a perder Só quero saber o que pode dar certo Não tenho tempo a perder Longe de casa, há mais de uma semana Milhas e milhas distantes do meu amor Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando Voando alto, chego perto do céu E quando saio de noite Andando sozinho Eu vou entrando em qualquer barra Eu faço o meu caminho No rádio toco uma canção E o que me faz lembrar você? Eu fico louco de emoção E já não sei o que vou fazer Estou a dois passos do paraíso Não sei se vou voltar Estou a dois passos do paraíso Talvez eu fique, eu fique por lá Estou a dois passos do paraíso Não sei por que eu fui dizer Bye, bye, bye Baby, bye, bye Bye, bye Baby, bye, bye A radioatividade leva até você Mais um programa da série Dedica uma canção a quem você ama Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta Uma carta de uma ouvinte que nos escreve E assina como se enxela o pseudônimo De mariposa apaixonada de Guadalupe Ela nos conta que no dia Que seria o dia Do dia mais feliz de sua vida Arribolando seu noivo Um caminhoneiro Conhecido da pequena pacata Da cidade de Minasemagora Fugiu Desapareceu Escapedeu-se Ó, ó lindo Orlando Volte aonde quer que você se encontre Volte para o seio de sua amada Ela desespera Vira aquele caminhão De faróis baixos E para choque duro Agora Dedique uma canção pra mim Não deixe ela ser Não sei por que eu fui dizer Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito Alguém pode querer me assassinar Não preciso ler jornais Vem de sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Já servi a pátria amada Todo mundo cobra a minha luz A minha luz Ó, coitado, foi tão cedo Deus te livre, eu tenho medo Morrer de pendurado numa cruz Eu não sou besta pra atirar contra de heróis Sou fascinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Durango que de só existe no jimim E quem quiser que fique aqui Entra pra história com você Mamãe, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito Alguém pode querer me assassinar Não preciso ler jornais Vem de sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Já servi a pátria amada Todo mundo cobra a minha luz A minha luz Ó, coitado, foi tão cedo Deus te livre, eu tenho medo Morrer de pendurado numa cruz Eu não sou besta pra atirar contra de heróis Sou fascinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Durango que de só existe no jimim E quem quiser que fique aqui Entra pra história com você Eu não sou besta pra atirar contra de heróis Sou fascinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Durango que de só existe no jimim E quem quiser que fique aqui Entra pra história com você Tchau, tchau A lua inteira agora é muito metropolitana A lua inteira agora é muito metropolitana São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo Quero acordar do sonho agora mesmo Quero uma chance pra tentar viver sem dor Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O fogo teme a noite como a noite vai temer o tolo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu via A trajetória abraça o risco nu As nuvens queimam o céu, o nariz azul Desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu A lua, o lado escuro é sempre igual No espaço a solidão é tão normal Desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O fogo teme a noite como a noite vai temer o tolo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu via aquele azul Tá lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O fogo teme a noite como a noite vai temer o tolo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu via aquele azul A achar não Vamos de capitão Meu caminho é cada manhã Não procure saber onde estou Meu destino não é de ninguém E eu não perco os meus passos no chão Se você não entende, não vê Se não me vê, não entende Não procure saber onde estou Se o meu jeito te surprei Se o meu corpo virasse sol Minha mente virasse sol Mas só chove, chove Chove, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse parar de chover Nos primeiros erros sol Meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Mas só chove, chove Chove, chove Meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Mas só chove, chove Chove, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro Meu passado inteiro Meu passado inteiro E fizesse parar de chover Nos primeiros erros sol Nos primeiros erros sol Meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Mas só chove e chove, chove e chove Meu corpo viraria só, minha mente viraria Mas só chove e chove, chove e chove Meu amor Se você for embora, sabe lá o que será de mim Passeando pelo mundo afora, na cidade que não tem mais fim Ora dando fora, ora bolas, um irresponsável pobre de mim Se eu te peço pra ficar ou não, meu amor, eu lhe juro E não quero deixá-lo na mão e nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado, nem no futuro Meu amor, não vai haver tristeza Nada além de um fim de tarde a mais Mas depois das luzes todas acesas Paraísos artificiais E se você saísse a francesa Eu viajaria muito mais, muito mais Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu lhe juro E não quero deixá-lo na mão e nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado, nem no futuro Se eu te peço pra ficar ou não, meu amor, eu lhe juro E não quero deixá-lo na mão e nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado, nem no futuro Francesa 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 Serginho e Banda Realização do Governo do Estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará Não podemos esquecer da máscara, do álcool em gel Lavar bem as mãos e manter o distanciamento social Vem chegando o verão O calor no coração Essa magia colorida São coisas da vida Não demora muito agora Toda de bundinha de fora Topless na areia Virando sereia Essa noite Essa noite eu quero te ter Todo se ardendo só pra mim Quero sim Quero sim Essa noite eu quero te ter Te envolver Te envolver Te envolver Te seduzir Dia inteiro de prazer Tudo que quiser eu vou te dar Mundo inteiro Mundo inteiro ao seu chumbé Só pra poder te amar Rô com as estrelas Rô com as estrelas lá do céu Uma noite e meia Uma noite e meia Desse sabor Pega a lua 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 Mundo inteiro Dia inteiro de prazer Dia inteiro de prazer Tudo que quiser eu vou te dar Mundo inteiro ao teus pés Só pra poder te amar Rô com as estrelas lá do céu Uma noite e meia Uma noite e meia Deste sabor Pega a lua 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 E essa noite eu quero te ter Todo se ardendo só pra mim Quero sim E essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir Lembrando que esse evento é a realização do governo do Estado Através da Fundação Cultural do Pará Não vão esquecer da máscara, do álcool em gel Lavar bem as mãos e manter o distanciamento Vamos nos cuidar, gente Não é preciso apagar a luz Eu fecho os olhos e tudo vem No calendoscópio sem orbitar Tudo tem que ter Escreve a tua voz E o de casa Quem vai pagar a conta desse amor pagão Te dar a mão, me trazer a tona pra respirar Quem vai chamar teu nome, eu te escutar Me pedindo pra pagar a luz Amanheceu é hora de dormir Nesse nosso relógio sem orbitar Por que que tem que terminar assim Pelo menos seja até o fim Pra gente não ter mais que nunca terminar Pelo menos seja até o fim Não é preciso apagar a luz, eu fecho os olhos e tudo vem Num calendoscópico sem órbitas, eu quase posso ouvir a tua voz Estou a tua mão a me guiar, meia noite a caminho de casa Quem vai pagar as coisas desse amor vagão, te dar a mão E trazer a tona pra respirar, e vai chamar meu nome, eu te escutar Me pediram pra apagar a luz, amanheceu a hora de dormir Esse nosso relógio sem órbita E tudo tem que terminar assim, que pelo menos seja até o fim Pra gente, gente, nunca, 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 nunca tem que terminar Quem vai pagar as coisas desse amor vagão, te dar a mão Seca Chove lá fora e aqui Tá tão vazio Me dá vontade de dizer Aonde está você, me telefona Me chama, me chama, me chama Fiquei community Viver e sempre, você é Magica understanding Mágica No escuro Mágica No escuro Mágica Cadê você? Tá tudo sinza sem você Tá tão vazio E a noite fica sem porquê Aonde está você? Me telefona Me chama, me chama, me chama Vem sempre se ver Lágrima no estudo Lágrima no estudo Lágrima, cadê você? E nem sempre se ver Lágrima no escuro Lágrima no escuro Lágrima, cadê você? Lágrima no escuro Arrgh, que os braços lá